Às vezes temos medo de voar alto e cair. Mas nunca desistimos dos nossos sonhos. O sonho de criar, de inventar, o que faz o olho da criança em todos nós brilhar. De ser a tecnologia que mudará o mundo. E tirar uma ideia do papel é um processo mágico, porque é a curiosidade que transforma nossa tecnologia. E a ExpoMaf te convida para entender o passado, vivenciar o presente e experimentar o futuro. Sou o construtor das réplicas do 14 Bis, para as comemorações do centenário, de 1906 para 2006. Foi uma pesquisa muito ampla, que foi feita de 2001 a 2006, para refazer o projeto do 14 Bis. A minha relação com a aviação, ela começa quando eu era muito jovem. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Quando eu e alguns amigos, nós começamos a construir um avião com sucatas. Então nós começamos a construir essa aeronave, as professoras levaram as crianças para ver o avião que a gente estava construindo. E dali a gente fez o avião. Era uma coisa muito rudimentar, muito arcaico, mas foi construído pelos garotos da cidade. Então a minha paixão vem lá de trás. Mas ela começa um pouco antes, quando o meu pai, eu tinha por volta de 8 anos de idade, o meu pai me deu uma nota de 10 mil cruzeiros, que de um lado tinha o Santos Dumont, com aquela figura, o chapéu, e do outro o 14 Bis. Ele me deu para comprar uma roupa para o meu aniversário, só que eu não quis gastar o dinheiro porque eu não queria me desvencilhar daquela nota. E a minha mãe conta que eu dormia com a nota debaixo do travesseiro para que não pudesse tirar a nota de mim. Quando o Santos Dumont faz o primeiro voo em setembro, ali naquele momento ele mostra para o mundo que era capaz, que era possível voar. A Espomaf foi convidada pela Informa, o grupo Informa, para participar da Espomaf, e fiquei muito feliz de ser convidado e poder mostrar a obra de Santos Dumont ali nessa feira. Eu gostaria de convidar a todos que gostam de tecnologia e inovação para que visite o stand do 14 Bis, da réplica do 14 Bis, e do Demozele na Espomaf 2019, de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo. Se você também é apaixonado por tecnologia, venha para a Espomaf 2019, de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo.